Glória a Deus Aleluia Contigo saltarei muralhas e destruirei Exército Pois nada é impossível para Ti És vencedor, também serei Diga-me de ano Nada vai me deter Eu vou vencer Vou vencer ou vencer Eu togarei a arma até o inimigo se render Como fez a vir A Tua voz de trovão confunde o inimigo meu E Ele fugirá Levanta a boca e canta Nada vai me deter Eu vou vencer Vou vencer ou vencer Nesses montes Onde estarei Onde estarei Vencerei Onde eu fuser os bens O meu Senhor me dará Esses montes Eu chegarei Eu chegarei Eu chegarei Se eu pudesse aperfeiço Eu tudo posso em Ti, Senhor Eu tocarei a arma até o inimigo se render Eu vou vencer Como fez da vir Como fez da vir A sua voz Como um trovão Oh, glória a Deus O inimigo se render Um inimigo se render Que o Senhor me dará Nesses montes Eu chegarei a me cantar Se eu pudesse a perfeição em mim Posso cantar Tudo o que posso Começa isso Naquele que me fortaleceu Tudo o que posso Em ti, Senhor Se eu pudesse a perfeição naquele que me fortaleceu Tudo o que posso Em ti, Senhor Levanta a mão em ti Eu tudo Naquele Eu tudo Aonde Em ti, Senhor É nosso Naquele Naquele que me fortaleceu Tudo o que posso Tudo o que posso Em ti, Senhor O Senhor Aquele que me viaja